Ela tem um forninho pequeno ali. Um forninho, ela tem dois. Como ela faz? A receita. Manteiga. Não, não tem manteiga. Como ela faz? Como aço? É como eu aço. É como eu aço. É como eu aço. A Isabel. A Isabel é artista. A Isabel é artista aqui, ó. A Isabel. Irmã, não posso responder para alguém cabelo. No forno? Não, não é o que estou dizendo eu. Como ela faz? Manteiga, leite, harina, como? Não, não vai leite nem margarina. Trigo, açúcar, ovos. Não, ovos também não vai. Vai o trigo, açúcar, sal, óleo e o fermento e... reforçador. Mas margarina não vai. E a reforçadora, ela aço a você? Ele deixa o pão leve. e cresce. Mas não tem outros ingredientes. Aqui, ó. Isabel, ó. Oi Isabel, ele... Ele é filho... Filho da... Aqui, dela. Ele. Te recordas? De que pintaste? Ela era muito... Era muito pequena. Ela não lembra? Ela tinha dois aninhos. Dois só não? Eu não sei, dois ou três. Não era quatro, quer ver? Quatro anos que eu tinha. Aqui, ó, quatro. Porque as crianças de dois não fizeram. Foram as crianças de quatro. E agora, quantos anos tem? Quantos anos? Cinco anos. Cinco? Não. Ela tem nove. Ela tem nove agora. Passaram-se cinco anos. Ela não lembra. Não, ela não lembra. Eles aceitam um café pra gente passar? Sim, aceitam. Então, vamos sentar ali. Porque aqui tá quentíssimo. Fica à vontade, né? É. Eu tenho esta foto. De... Ah, ele tem ainda. Mas, essa é uma paridade. Ah, sim. Tá aqui, ó. É aqui, ó. Essa foto. Ele é o pai da Isabel. Muito uso. Isabel, vamos pro Marcos cantar fazer ele. Ainda nem estamos pegando o rosto. Sente e fiquem à vontade. Pode ficar na mão do lado. É. Tá na cara de você. Mas tem bastante conforto. Aham. Aliás. Não, ela tá bonita. Não, ela tá bonito. Mas tá bonita... Aham. Tuo nome? Isabel? É. Que diferença? Aqui estabas mais pequena. Aqui iras criança. Eh... Te acuerdas? Isto era a Cresce?